Eu não tenho dúvida que o Senado tem cumprido a sua responsabilidade. Tem conduzido o processo oferecendo à Presidente Dilma amplo direito de defesa durante as fases de instrução e depois durante, digamos agora, a fase final que é o julgamento. Nós estamos reunidos nesta sessão de julgamento desde quinta-feira. Primeiro com a ouvida das testemunhas e agora com a própria Presidente Dilma Rousseff sendo perguntada, ou seja, inquirida e ela podendo responder. Portanto, nós estamos convencidos, primeiro, de que o relatório produzido pela Comissão Especial de Impeachment ele produziu, digamos, o convencimento de que houve, de fato, o cometimento de crime de responsabilidade e que, por isso, digamos, está tipificado, digamos, o crime. Em razão disso, digamos, pode a Presidente Dilma, uma vez que os senadores, em número superior a dois terços, votem a favor do seu afastamento, ela perde, em definitivo, digamos, o mandato de Presidente da República. E eu questionei a Presidente da República exatamente em função dessa cantilena constante de achar de que o Senado Federal, que está sendo presidido nesta sessão pelo Presidente do Supremo, estaria na iminência de praticar um golpe, ou seja, um atentado contra a democracia. Exatamente por quê? Nós temos que respeitar esta maioria qualificada, ou seja, são dois terços dos senadores que devem se manifestar a favor do afastamento, ou seja, da perda do mandato, senão não acontece. Portanto, a maioria qualificada é uma garantia de que uma simples maioria seria incapaz de decretar a perda do mandato da maior autoridade da República, que é o Presidente da República, neste caso, a Presidente Dilma Rousseff. Então, estou mais do que convencido de que os senadores estão imbuídos do melhor propósito de produzir para o Brasil a melhor decisão. Essa decisão, digamos, ela tem um caráter jurídico, mas também tem um componente político de grande importância, uma vez que a sociedade brasileira está numa profunda expectativa do que vai emergir da decisão final dos senadores da República. Até porque há sempre a esperança de que nós possamos, através da nossa decisão, produzir, digamos, uma oportunidade de nós termos a retomada do desenvolvimento econômico e a geração dos milhares de empregos que fazem falta às famílias brasileiras.